Inscreva-se no Renekrod e entre no nosso surf tour do Discord ou vem x1 o lixo. Ué, como é que joga essa match aqui, paizão? Mano, geralmente eu jogo mais só, level 3 e a gente ganha, tá ligado? Se ela for te dar W, eu aperto W, é isso? Não. Não? Não. Você espera pra ir na The Care. Ah, tá. Honey Boo se inscreveu. Não! Caralho, velho, fui fazer o teste, fui fazer o teste. E aí, é muita maconha na cabeça, eu acabei de falar que é pra The Care dos caras se ele jampar. Não, mas eu tô um ainda, só fui fazer o teste, tá ligado? Ah, piada, teu cerebelo já tá queimado. Mano, eu achei que ela tinha sido atacada por um morador de rua. O que é isso? Cadê o Brand? Ó, o Brand entrou ali. Bugou. Remake, remake. Ele deu zonias, eu tô doido. Muito poderoso, muito mais do que eu seria e sou. Meu Deus! É, 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 chá, chá. Mano, o Genero, ele... Ah, um amigo meu. Não dá, né? Ai, ai, ai. Script, certezas, cara. Por que que eu não consigo matar ninguém, velho? Eu não tenho o que é necessário pra matar alguém de Zeraf, é isso? Por favor, cara. Cara, depois que bane a praga dessa, mano, vai achar ruim, mano. Casado há 11 anos. É, depois do casamento o sexo acaba? Eu faço todo dia. Agora minha esposa, eu não sei. Ah, teve eu ser revestido, viado. Morri, mano. Horrível. Chora. Vai, Aery! Nem fudei no que o Aery matou, velho. Mano, eu sabia, mano. O Duny que falta pra Caitlyn, é o Aery, velho. Jefferson Santos mandou 10 reais. Vossi joga muito, mano. Eu quero skin lendária, de preferência ultimate, tá ligado? Eu quero, porra. Vamo, vamo, vamo. Ó, agora, ó. Como a gente... Eu não gosto de mar, eu tenho medo de mar. Ah, eu não gosto de mar, lembrei agora. Fale, 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 fale. Não, não, não. All right, I'm going. Marvelous. Ó, meu público, pegando no ar. Caralho, sujei, moleque. Desviriu tudo. Break. Caralho, tem que ver onde fica. Papo reto. Eu posso quebrar o braço aqui, mano. Vale um bafômetro, não? Antes de começar o jogo. Caralho, olha, ele tá molinho aqui, o pescoço. Caralho. Nossa. Ele começou mole na queda e depois ficou duro. Ó, ó, aqui tá molinho, ó. Aí depois endureceu pra tentar tancar. Aí, pow. Caralho. Clicado, mano, tadinho. Podia ter lançado a nozinha. Iiii, quem ia morrer? Rulado. Rulado, faker. Mano, o faker foi muito rulado. Rulado demais, velho. Mentira, mentira, mentira. Mano, o faker... É isso. Não, fora aquele squish, né? Quando ele luta ainda. É, não fica mais tanque. Faker? Ele tem flash, mas ele vai morrer. Ele tem que flashar, você tem que flashar, faker. Flash ou faker? Uuuuh! Morreu! Acabou, acabou. Acabou, acabou. Olha o shake. Tá rindo do faker. Mano, os shakes estão rindo do faker, velho. Nossa, jogou, hein? Fala, do velhaco. Matou os dois, matou os dois. Ah, Zeus, cavale. Cara! Pegou o win. Que isso, Ficur? O cara tá vendendo a janta pra comprar almoço, tu roubou quatro minas e catar. Que isso, tá? Pegou tudo, pegou tudo, pegou tudo. Guys, o Rumble não... Guys, o Rumble no começo desse ganho que ele tinha 17 minions, ele continua com 17 minions. E ainda deixa o away fodido. E vai ser solado. E vai ser solado. Moleque, ele vai tiltar. Ele vai quitar. Se morrer aqui, o Zeus tiltou. Meu Deus! O wave tá frisado, o wave tá frisado. O mental foi pro caralho, guys. Cara, o faker fudeu o Zeus, o viado. Mano, ele regaçou o cara. Pegou a kill, pegou a wave, deixou a wave ruim, deixou o cara pra morrer ainda. É o gold, né? Será que eu mostro o meu karate pra esses... Esses indivíduos? Vou mostrar o meu karate, hein? Olha o que eu aprendi. Não! Vai buscar qualquer item de enfeite de Natal. Qualquer item de enfeite de Natal. Enfeite de Natal? Qualquer item de Natal. Ó, eu tô com o go-go-go-go aqui, ó. Trouxe três coisas pra não falar que não é. Primeiro, é um gorro e é vermelho. Nunca vi o papel não é usando, mas é um gorro e é vermelho. Segundo, uma bolinha pra pendurar na árvore. E se reclamar que é branca, tem a vermelha. Cara! Tá igual motel. Uma entrada, uma saída e uma sacanagem no meio. Ô, Lijota, manda essa mensagem de novo aí daqui uma hora, seu filha da puta. Ele tá no canal? Eeeeh... Ixi, o cara que eu entro no canal dele, viado. Ixi, o cara que louco do caralho. Solei. Da Ignite. Isso, da Ignite. ...atendo até hoje. Quero o ato dele. Não quero, pai. Tô de boa. Mano, olha isso. Eu tenho quatro pods e a vida dele tá na bosta. Esse cara tá no meu rosto. Ó, não tinha por que dar esse pulinho, velho. Tá ligado? Pra quê, mano? Pra quê que eu tô fazendo isso, guys? Por quê, mano? ... Sim. Eu vou tentar estunar ele aqui do jeitinho que der, mano. Cara, eu ouvi até o som do Tuk no meu cérebro. Nem sei se realmente sai esse som, velho. Hum, cuidado com o E dele. Ele tá AP? Tá bem. Não. Deixa eu ir em torno em circo. Caralho! Joguei muito! Clip aí! Quem é? Tá dando correntada? Como é que eu errei aquilo, cara? Se me reviveu, eu tenho ult. Duas ult. Fiz o meu, casca de bala. Fiz o meu, casca de bala. Porra, moleque. Vambora, ô caralho. Vambora, porra. Caralho! Então... Tão sujo como esse, rapaz? Ai, meu Deus! Tão sujo como esse, rapaz? Tão sujo como esse, rapaz? Tão sujo como esse, rapaz? Ah, filho da puta! Como é que eu edito? Editar. Encerrar. Transmissão. Encerrar. Transmissão. Primeira mãe do chat. Não é possível. Não é possível. Isso aqui não existe, cara. Que porra é essa? Caralho! Nem fudendo, mano.